Eu sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho Eu sou o que sou porque eu vivo da minha maneira Só sei que eu sinto que foi sempre assim minha vida inteira Eu sei, eu sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho Desde aquele tempo, enquanto o resto da turma se juntava pra bater uma bola Eu pulava o muro com o jazinho no fundo do quintal da escola Eu sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho Você esperando respostas, olhando pro espaço E eu tão ocupado, vivendo, eu não me pergunto O que eu faço? Eu sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho E se você quiser contar comigo, é melhor não me chamar Pra jogar bola Eu tô pulando o muro com o jazinho no fundo do quintal da escola Eu tô, eu tô pulando o muro com o jazinho no fundo do quintal da escola Eu tô, eu tô pulando o muro com o zazinho no fundo Do quintal da escola eu sempre estive lá Eu tô pulando o muro com o zazinho no fundo Do quintal da escola